Fazer lá em cima, já não é assim Bora pra nós tudo junto e misturar Eu sou um pragueiro Eu sou um pragueiro Eu sou um pragueiro Quero mais um pragueiro Eu sou um pragueiro Eu sou um pragueiro Eu sou um pragueiro Quero mais um pragueiro E tiro o pé do céu Do seu lado Eu sou um pragueiro 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 Queiro Rio de Janeiro no campo de paz Com as meninas de Minas Gerais até a Bahia Eu sou da Bahia, por quê? Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Eu sou um praieiro Sou guerreiro Tô solteiro Eu sou praieiro Eu sou guerreiro Eu sou brasileiro Quero mais viver Quero mais nada bom Eu sou guerreiro 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 Onde pode chamar um SAMU E um gritinho Uou, oh, 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 oh Chamam o SAMU Uou, oh, 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 oh Chamam o SAMU, Jornal do Sul Uou, oh, 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 oh Uou, oh, 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 oh Valeu E essa é a minha filha E só faltou botar uma bolinha vermelha em meu nariz E sai me chamando de palhaço Girou o amor, mas só me sorri Depois me traiu, fez o que fez Deixou o meu coração em pedaços Ah, como você é desumana Ah, depois que finge que te ama Se arrepende e quer voltar Grita-se e humilha na maior senhora de choro Quase que consegue brigar e você merece a ser Foi tão bonito, quase que eu vou atrás Você merece a ser, seu chupo é bom demais Foi tão bonito, quase que eu vou atrás Choro que me abraça, se ajoelho Pedindo pra voltar e eu só vejo o choro Que sumo, sucio, se ajoelho E por aí a bomba tá te perdendo Na palhaço, amor Parou, 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 parou Só faltou botar uma bolinha vermelha em meu nariz E sai me chamando de palhaço Girou o amor, mas só me sorri Depois me traiu, fez o que fez E sai me chamando de palhaço Ah, como você é desumana Ah, depois que finge que te ama Se arrepende e quer voltar Grita-se e humilha na maior senhora de choro Quase que conseguem me ganhar Você merece a ser, seu chupo é bom demais Foi tão bonito, quase que eu vou atrás Você merece a ser, seu chupo é bom demais Foi tão bonito, quase que eu vou atrás Choro que me abraça, se ajoelho Pedindo pra voltar e eu só vejo o choro Que sumo, sucio, se ajoelho E aí, peraí, a comunidade perdeu Choro que sumo, sucio, se ajoelho Pedindo pra voltar e eu só vejo Que sumo, sucio, se ajoelho Quem gostou faz barulho! Alô, novinha! Eu quero ver As novinha aqui de jantanhas do sul Indo até o chão, hein? Alô, novinha, vai ao chão, chão, chão Vai, mulherada! Bora dançar, vai! Vai, 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 vai A minha dança é chão, 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 chão Vai lá, na minha dança é chão, chão A minha dança é chão, chão, chão E a galera tá pedindo pra tocar no paredão E as roupinhas vão subindo e descendo até o chão Olhando a minha lá no chão Se eu quero poesia eu escuto rouba-bomba Escuto o Dijabão Com os caras que eu sou homem Mas eu sou novo e tô solteiro na balada Eu nem aí pra nada Eu quero é curtir, eu quero é deixar No chão do Salvador e Mariana e Maté Olha a novinha vai no chão 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 E dança aí, Jandaião E a galera tá pedindo pra tocar no paredão E as novinhas vão subindo e descendo até o chão A novinha vai no 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 chão Se eu quero poesia eu escuto rouba-bomba Escuto o Dijabão Com os caras que eu chamo Mas eu sou novo e tô solteiro na balada Eu nem aí pra nada Eu quero é curtir, eu quero é deixar No chão do Salvador e Mariana e Maté Olha a novinha vai no chão Olha a novinha vai no chão Olha a novinha vai no chão salve, 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 salve salve, salve, salve salve, 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 salve Alha, prayou! ерм travel